Na floresta e na firmeza de um rocheiro Na harmonia da floresta e na firmeza de um rocheiro Digo Pedro, tu és pedra, e és a chave do segredo Digo Pedro, tu és pedra, e és a chave do segredo És a chave do segredo, vem voltar como um vel És a chave do segredo, vem voltar como um vel Digo Pedro, tu és pedra, e és a chave do segredo Digo Pedro, tu és pedra, e és a chave do segredo És a chave do segredo, é a chave do segredo O autêntico cavaleiro, é a chave do segredo O autêntico cavaleiro, na embaixada de Deus Ele é quem chega primeiro, na embaixada de Deus Ele é quem chega primeiro, dentro do seu regimento Ele é quem chega primeiro, dentro do seu regimento Como é forte o seu amparo Com o comando do vento Como é forte o seu amparo Com o comando do vento Com o comando do vento Faz as nuvens se dissipar Com o comando do vento Faz as nuvens se dissipar É lampeja e troveja É a chuva, faz chuva, chuva É lampeja e troveja É a chuva, faz chuva, chuva Viva! 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 Viva!